Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Olá pessoal do Youtube, hoje vou mostrar para vocês como consertar uma lâmpada LED tubular. Eu encontrei na rua uma lâmpada LED tubular de vidro, essa outra aqui é de plástico. A de vidro estava com essa fontezinha aqui. Eu trouxe, eu limpei a fita, estava toda colada com vidro. Essa fita de LED aqui, ela tem, ela é feita de alumínio, sendo que essa outra aqui, que vem do borde plástico, é de placa de fenolite. Nessa lâmpada aqui, a fonte não teve o conserto. E nessa de vidro aqui, dessa fita que eu acabei de quebrar, acabou quebrando, ela partiu em vários pedaços e vai ser usada para outro projeto. Mas a fita é a mesma, são 96 LEDs nesta fita, bem como nessa outra aqui, vou mostrar para vocês. Também tem 96 LEDs. Então, eu vou fazer uns testes para mostrar para vocês como é que funciona esse tipo de lâmpada. Aqui está a tomada, ela, eu liguei aqui, no fio preto é o linha e o branco é o neutro, você tem que respeitar esse tipo de ligação. Aqui, é feita a transformação, através da fonte, a entrada de 127 volts alternado, transforma em 96 volts contínuo. E nessa fita eu raspei a proteção aqui, essa tinta aqui, que isola os contatos, vou mostrar para vocês, a parte cobreada, como é feita a ligação. Então, ele liga, ele faz uma ligação em série durante toda a fita, durante os 96 LEDs, porém, de forma paralela com 4 LEDs. Por exemplo, esses 4 LEDs aqui, eles estão no mesmo circuito, eles são alimentados por 3, 3,7 volts. Depois, ele muda a ligação, passa para ligar mais 4. Então, ele vai somando 3,7 mais 3,7 durante toda a fita, até chegar a 96 volts. É assim que funciona. E eu vou testar para vocês agora, essa fita. Eu vou ligar na tomada. Ligou. Olha aí, pessoal. Então, eu aproveitei uma fonte de outra lâmpada, uma fita de outra lâmpada. Agora é só montar e dá para usar a lâmpada. Isso, isso sim que é reciclagem de produtos eletrônicos, né? O resto é a balela. Olha lá. Toda a barra iluminada. Eu vou colocar... Ela tem um encaixe aqui dentro, ó. Aonde se coloca... Ela desliza facilmente. Agora eu vou ligar ela mais uma vez para vocês verem. Vamos ver. Deixa eu prender aqui no meu suporte. Está ligado, meio de forma improvisada. Olha aí, pessoal. Lâmpada LED tubular consertada. De duas lâmpadas... Agora está funcionando perfeitamente. E aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa um like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E acessa lá também a minha página no Facebook. Facebook.com.br Canal Conexão Direta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.